Fala galera em meu canal, beleza? Aqui quem fala com vocês mais uma vez o Kaique e no vídeo de hoje vamos agraçar 45 chaves diamante pessoal vamos tentar pegar aí muitos heróis velhos né? Popti como a Vero né, a Old, a Scud, tentar pegar também o Azatote e principalmente aqui a gatinha né, a concha Mano, temos aqui outros heróis também como o Odor né, que a gente pode pegar tranquilo também Não quero o Tandy e os outros que estão aí, mas bora lá então, bora ver se a gente dá sorte e bora lá então galera Quem gosta desse tipo de conteúdo deixa o likezão aí, comenta aí o que vocês acharam depois, tá bom? Comenta o que vocês pegaram aí, olha isso galera, de segunda pegamos uma Oldzinha hein Um Odor Outro Odor, nossa Três Odor, mano Opa, mais um Scud galera Grosinha Então já pegamos uma Oldzinha e um Scud Ah, moleque, pegamos uma concha Scudzinha Azatote, moleque Mano, dessa vez tá dando bom, infelizmente é na É na conta secundária né galera Mas tá bom Na principal eu tenho lá 50 chaves diamante Vou tá abrindo também Depois vocês ficam ligadinho aí, tá bom? Tá bom Mano, Odor, esquece, tá cheio aqui de Odor Mais um Scudz, moleque Pegamos duas Scudz, uma Oldz, uma Azatote Uma Cosca, vamos ver como é que fala a nome daquela gatinha da Orda Opa, uma Tantezinha Mais uma Shud Com a Fênix Mais um Atante Drozinha Mais um Azatote Pronto, agora é só vir Ah, o Du esquece, o Du é com mais perito agora Só tem mais 15 Mais uma Cochita Não sei como é que fala É de concha, agora eu ouvi alguém falar concha Tá acabando Só tem mais 10, galera Opa Mais um Exclude, moleque O Du Mano, não para de vir o Du, velho Droga também veio bastante Mano, vou upar bem minha Exclude nessa continha aqui Minha Exclude secundária, né? Porque a principal já tá no talo Só mais três, galera Mais duas Ah, moleque E a última é? Candezinha Para fechar com chave de ouro Pessoal, o que vocês acharam aí? Me diz aí Olha, deu para pegar bastante Oito, hein? Depois vai para frente aí Temos 40, né? Para pegar aqui nas energias Deixa acumulando por enquanto Ai, sem querer abrir uma aqui Mas bora reivindicar É... Deu para a gente pegar aí Bastante Herói top-tier, né? Muito bom, galera Então Deixa eu ver Elas já vão direto, né? Para... Estou com três Exclude sobrando agora Vai dar para upar bem aqui Na secundária Peguei duas Old Muito bom Azatote Peguei um, né? Apenas que eu tinha poucos Dois, três, quatro Cinco Tenho cinco Azatote ainda Da horda Peguei três Dessa aqui Tá bom Depois eu vou estar dando uma upadinha nela É isso, galerinha Obrigado por vocês ficarem até aqui no vídeo Tamo junto Obrigado Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Valeu E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Tchau Tchau